O Brasil vai criar um Banco Nacional de Material Genético, DNA, para ajudar autoridades policiais e do judiciário na investigação de crimes violentos. A lei começa a valer daqui a seis meses. Os dados coletados serão sigilosos. O banco de dados que está sendo implantado pela Polícia Federal chama-se CODES e é o mesmo usado pelo FBI. O sistema vai armazenar informações de DNA de criminosos condenados e de cenas de crimes para o cruzamento eletrônico desses dados. De acordo com a Polícia Federal, o Banco de Informações deve contribuir para a diminuição da impunidade. Em muitos casos, muitos casos no Brasil, questões de homicídio, principalmente de crimes sexuais, sequer tem suspeito. Então, quantos casos de arquivamento hoje, a ordem de arquivamento de crimes, de inquéritos e de homicídios é muito grande no Brasil. Então, certamente, além de agilizar, a gente vai diminuir essa impunidade, o que é mais importante.